Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco e mundo dos drinks e bebidas. Para quem está entrando a primeira vez, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. A proposta de hoje é dar seguimento à nossa playlist que trata sobre os drinks. Vamos fazer aqui um cooler de vinho, porque tem pessoas que amam tomar o vinho e às vezes está num ambiente festivo, está num ambiente de churrasco e quer tomar algo diferenciado. Aí nós vamos mostrar a vocês aqui como fazer esse drink, que ele é espumante, é uma delícia. Dá pra você tomar em festa, churrasco, hoje aqui é churrasco, tá bom? Você aí é inscrito? Não? Não. Então vamos fazer o seguinte. Pega a carona nessa cauda de cometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Beleza? Embarque com a gente aqui nesse canal. São mais de 200 inscritos por dia, eu quero que você vá junto comigo, tá bom? Então eu queria agradecer a todos os nossos inscritos, a nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, por esse sucesso do canal que está crescendo muito rapidamente. Gratidão eterna a Deus e a vocês. Muito obrigado. Então vamos lá. Nós vamos utilizar, pessoal, uma taça Balloon, porque essa taça aqui, ela consegue concentrar mais gelo e deixar a bebida mais gelada, bem gelada. A gente tem que servir isso aqui bem gelado. Aí se você já planejou previamente fazer o drink, deixe a taça no congelador por cerca de 8 minutos para ela ficar bonita. Mas se isso não acontecer, você pode gelar a taça na hora, como nós vamos fazer aqui. Você pega aqui, pega gelo, coloca na taça. Vamos completar a taça com gelo, tá? Completar mesmo, até em cima. Isso aqui, ó. Ok? Aí nós vamos pegar, você não precisa ter todos esses equipamentos aqui. Nós temos porque a gente tem uma playlist, você usa com o que você tem em casa, tá? Vamos pegar a colher balharina aqui, ó. Vamos mexer aqui, até a taça ficar gelada por fora. Dar aquele suadinho por fora, tá? Isso aqui, ó. Tá? Aí nós temos que tirar aqui o excesso de líquido. Eu vou usar aqui, ó, o strainer. Aí você pode usar com a dor normal, isso aqui, tá? Se você não tiver o strainer aí. Aí vamos tirar aqui, ó, o excesso de líquido da taça, ok? Ô pessoal, nós vamos utilizar aqui o limão siciliano, tá? Apesar de ter o nome siciliano, ele não é da Sicília. Ele é lá do sul da Ásia, tá? E esse limão, ele tem um gosto mais frutado. Ele é um limão com maior acidez. Mas em razão desse gosto mais frutado, essa acidez, ela fica mais disfarçada. E ele é mais forte também. Lembrando o seguinte, ele tem que usar ele, se você for fazer o drink aqui, tem que ser o último ingrediente a colocar no drink, porque se você chacoalha ele dentro da coqueteleira e tal, ele tem uma característica diferente dos outros limões que a gente está acostumado aqui no Brasil. A agitação de moléculas dele provoca o aumento do amargo. Ele fica mais amargo, tá? Então a gente não quer isso na receita. Aí eu vou partir ao meio aqui. Vou usar a metade de um limão para colocar no drink. A outra metade eu vou usar para decorar e aromatizar a taça, tá? Vou tirar duas rodelinhas aqui. Aí ele tem um pouco de sementes, você tem que tirar as sementes, tá? Na hora de fazer a decoração aqui e a aromatização. Como é que vai funcionar a aromatização? Nós vamos pegar uma pinça aqui e vamos colocar uma rodela de limão dentro da taça aqui, junto com o gelo, tá? Desse jeito aqui. Isso vai decorar e aromatizar. E as outras partes a gente vai reservar aqui para a segunda etapa do drink. Bom, agora eu vou pegar aqui a coqueteleira e vou acrescentar gelo dentro da coqueteleira aqui. Algumas pedras de gelo. Pessoal, eu estou utilizando aqui, ó, um vinho tinto suave, tá? Tem que ser o suave. Aí escolha um de maior qualidade, nós utilizamos um bordô, que ele tem um gosto mais frutado, ele é mais suave, tá bom? Nós vamos utilizar 150 ml desse vinho aqui, tá? Na nossa... não é que não, já ia fazer errado. Na coqueteleira. Então, aqui tem 50 ml, equivalente a 3 doses, tá? De vinho. Ok? Vamos reservar aqui. Aí vamos fechar a nossa coqueteleira e agitar bastante até que ela fique... Ela agiu para fora. Ah, maravilha! Que maravilha! Isso aqui, tá vendo? Ela tem que ficar desse jeito aqui, tá? Aí vai agarrar um pouquinho na hora de abrir, porque nós temos a processo de dilatação, etc, etc, etc. Aí, aqui agora, pessoal, você vai deixar o gelo aqui dentro, vai entrar só o vinho gelado. Aqui, ó. Vamos completar. Ok. E o gelo ficou aqui dentro, tá? O gelo que sobrou ficou aqui dentro. Aí, pessoal, agora vamos colocar o nosso limão, tá? A outra metade do limão siciliano. Vamos usar esse espremedor aqui e vamos fazer uma dupla filtragem para não cair semente. Aqui nós vamos espremer. Já tem um filtro aqui e aqui o segundo filtro, tá? Esse aqui, ó. Para melhorar a aromatização, né? Do nosso drink. Ok. Que delícia que vai ficar, viu, gente? Aí, agora, nós vamos entrar aqui com a água tônica. Tem que estar bem geladinha, tá? Tem que ser água tônica. Não usa soda. Tem que ser água tônica. Aí, você tem que colar ele aqui o máximo que der no gelo, assim, ó. Isso aqui, ó. Para você manter a efervescência no drink por mais tempo. Vai ser mais ou menos, para essa taça aqui, que é a balum, a metade de uma água tônica. É isso aqui. O drink tá... Cabe quase metade de uma vasilhinha dessa de água tônica. Agora, vamos finalizar com a decoração. Aí, você vem aqui, ó. Pega essa rodela que nós cortamos. Dá um piquezinho aqui na ponta. Aqui não tem problema se tiver semente, tá? Vamos colocar aqui, ó. Onde você deu o piquezinho. Aqui. Para a gente decorar. Olha que maravilha, hein. Aí, você vem com o canudinho. Colocou aqui. E está pronto o nosso cooler de vinho. Sensacional. Vamos degustar agora. Essa maravilha, hein. O drink dos deuses. Incrível. Muito gostoso. Se a pessoa gosta dele mais gaseificado, aí você reduz a quantidade de vinho. E aumenta a quantidade da nossa água tônica, tá bom? Olha que maravilha, hein. Uma delícia. Faz muito sucesso com a mulherada e com a homarada também, né. Que gosta de uma coisa mais leve, saborosa e refinada. Tá bom? Pessoal, vou deixar aqui outras receitas para vocês, de drinks também, bebidas. Vou deixar aqui uma batida espanhola. É um coquetel espanhola, feita com vinho, leite condensado e abacaxi. Do lado de cá, vou deixar uma outra batida deliciosa. Que nós fizemos com morango, kiwi, saquê e leite condensado. Tá aqui, tá? Do lado de cá, vou deixar a nossa tradicional caipirinha. E aqui, uma delícia, que é um sucesso também que está fazendo aí no mundo dos drinks. É o nosso gin tônica de laranja. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.